De acordo com o Plano Minas Consciente, as reuniões estão submetidas às regras registradas na Deliberação nº 17 do Comitê Extraordinário Covid-19 e define que eventos com mais de 30 pessoas são considerados aglomerações. Nas imagens, é possível ver a proporção da aglomeração gerada durante as convenções partidárias que aconteceram nos últimos dias. O Tribunal Superior Eleitoral, prevendo a situação e prezando pela segurança, já havia antecipado, em junho, que essas reuniões poderiam acontecer pela internet. Pouco importa, na verdade, o formato. O que é importante é a garantia da democracia interna aos partidos e, no meu modo de ver, negar a adoção desse formato virtual no momento atual seria ignorar a realidade enfrentada no combate à doença e, na seara específica do processo eleitoral, poderia, inclusive, inviabilizar essa etapa imprescindível à concretização de eleições democráticas e transparentes. As convenções dos partidos que envolveram os candidatos à Prefeitura Wellington Moreira, João Bosco Pessini e Dr. Giovanni, aconteceram no Salão da Unec e também na Câmara dos Vereadores. Um comerciante do município mantém um quadro na porta do estabelecimento, geralmente com frases motivacionais. Dessa vez, o texto da placa ironiza os acontecimentos recentes com os seguintes dizeres. O coronavírus fica suspenso até o dia 30 de novembro. Devido às eleições municipais, candidatos poderão fazer aglomerações à vontade, sem risco de contaminação. A partir do dia 1º de dezembro, o coronavírus voltará às suas atividades normais. E a brincadeira já repercute nas redes sociais com muitas pessoas favoráveis à crítica. Porque muitas vezes a gente não pode falar, mas a gente pode demonstrar de certa forma de brincadeira que acaba sendo uma situação muito grave e muito séria. E a situação está aí, todo mundo está proibido de aglomerar, tem pessoas vigiando a rua, inclusive. E acontece a situação que a gente vê que é o próprio pessoal que está querendo entrar na administração ou até mesmo estar lá e provocando totalmente ao contrário do que estão as regras aí para todo mundo. Segundo informação apurada com a assessoria de comunicação da Prefeitura, a recomendação da Secretaria de Saúde é que esses eventos acontecessem seguindo os protocolos de segurança, como o distanciamento de 1,5m, uso de álcool gel e de máscara. Porém, a Prefeitura admitiu que nesses eventos o distanciamento social, por exemplo, não foi cumprido. Questionamos também se os partidos sofreriam alguma punição com relação ao descumprimento dessas recomendações do Minas Consciente. Porém, até o momento, a informação é de que nenhuma punição foi confirmada. Entramos em contato também com o Ministério Público de Caratinga para saber se alguma providência seria tomada, uma vez que partiu do mesmo órgão a decisão liminar que fechou o comércio anteriormente, prezando pela segurança. Porém, eles disseram que não iriam se pronunciar sobre o fato ocorrido. Sabemos que caso os números da Covid-19 voltem a atingir patamares mais graves, o governo do Estado, por meio do Plano Minas Consciente, pode fazer o retrocesso de onda, podendo assim resultar em medidas novamente mais rigorosas para os estabelecimentos comerciais. Sérgio questiona o exemplo que está sendo dado pelos candidatos à gestão pública do município. E isso é horrível, e todo mundo está se sentindo inseguro, porque está vendo a situação, a regra está de um jeito, e está todo mundo do jeito que está aí, né? Eu não quero ficar falando muita coisa, mas dá para entender aí a forma que está, é só dar uma volta na rua que a gente entende tudo o que está acontecendo. Obrigado. 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 Obrigado.